Oh mulher, não digas que estás do ESP, no one fucking cares, eu preciso de ouvir o jogo, pá! Foda-se! Foda-se, a sério? Olha, tenho a faca fora. Foda-se, a sério! Porra mulher, a sério, nunca, nunca, nunca! Fala só o essencial, sempre. Eu mostrei, não sabia se o gajo estava a vir ou não, Pimba. Os vareis.